Mais um vídeo começando aqui neste canal dessa maneira aqui, com essa cara de derrota que vocês já estão acostumada. Porém hoje o vídeo é um pedido de vocês, inclusive recebi muitas mensagens pedindo este conteúdo aqui no canal, que é o teste barra resenha da nova base de Make B e Aluronic, tá? Antes de começar esse vídeo, deixa aqui bem claro que não é publi, tá aqui o selinho, ó, de que eu comprei esta base, fui no shopping, testei. Fiquei ali entre duas cores, acabei trazendo uma delas, espero que dê certo, e paguei R$84,90 nessa base aqui, tá? Eles têm uma promoção de lançamento, que você ganha 20% se você levar mais produtos, mas eu não levei, então paguei o preço cheio dela. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, é sobre essa base que é um lançamento, que tá todo mundo falando, porque ela tem umas propriedades bem diferentes. E é isso aí que a gente vai testar, né? Tá aqui a embalagem dela pra vocês verem. Ela é uma embalagem bisnaguinha bem bonita, toda dourada. Ela é da linha Make B, né, que é uma linha um pouco mais adulta e um pouco mais caro de Boticara, então esse preço aqui já não me assusta mais, porque eu já sei que é assim. A linha Intensa é um pouco mais jovem, um pouco mais barata, tá? Só pra vocês saberem. Aqui diz que é uma base líquida protetora com ácido hialurônico 70, ela tem FPS 70, escudo protetor contra UVA e luz azul. O que é luz azul, gente? Pra quem tem manchinha na pele, essa informação é bem importante, porque luz azul é lâmpada, é celular e é computador. Então quem fica muito tempo ali, ó, é mais propenso a ter manchinhas. Eu, inclusive, tenho melasma, né? Vocês sabem, ó, vocês estão acostumados aqui, ó, a ver? Isso aqui piora muito com a luz azul, com calor, com outras coisas também, mas ela tem essa proteção, tá? E aqui diz também que ela deixa a pele mais lisa e uniforme imediatamente. Essa aqui é a embalagem, vou deixar vocês verem mais uma vez. E aqui atrás da caixinha tem mais algumas informações que são bem legais. É um pouco comprido, tá? Tenham paciência, mas eu vou ler tudo porque eu acho bacana mostrar que ela também tem uns efeitos a longo prazo. Vamos começar, ó. Ela tem um ácido hialurônico vetorizado, que é um ingrediente altamente tecnológico, que quando comparado ao ácido hialurônico comum, ele penetra duas vezes mais profundamente na pele, onde as rugas são formadas. Ela tem o poder de antioxidante 10 vezes mais eficaz que a vitamina E, e é 13 vezes mais resistente, proporcionando o preenchimento duradouro das rugas. Então, o que a gente já percebe dessa base? Ela é uma base com um mote, assim, pra pele um pouco mais madura, pessoas ali acima de 30, que já tem um tratamento na base, já estão ali percebendo as primeiras ruguinhas, as primeiras linhas finas. E aí, aqui também diz que tem resultados imediatos e a longo prazo, ó. Os resultados imediatos são cobertura média com efeito semi-mate, a gente vai testar isso aqui, pele mais lisa e uniforme, proteção FPS 70 contra raios UVB e UVA e proteção contra luz azul. Isso aqui são os efeitos imediatos da base. Aí, a partir de 7 dias de uso contínuo, tá? Usando todos os dias, você percebe preenchimento de rugas e linhas de expressão, prevenção do aparecimento de novas rugas, aumento da firmeza e elasticidade da pele e redução da oleosidade. Isso em 7 dias. Aí, em 15 dias, ela promete. Tinha um monte de promessa aqui, hein? Redução visível de linhas e rugas profundas, melhora do aspecto geral da pele. Resultados visíveis a partir de 15 dias de uso. Eles frisam bem isso aqui. Então, o que eu acho legal disso? Pra quem trabalha maquiada, pra quem trabalha em escritório, precisa ir arrumada, mas tem também o contato com a luz azul, computador e tal, é uma base boa. Até mesmo se você não tiver ali ainda rugas e linhas de expressões, pra você usar como preventivo. Porém, é uma base mais voltada pro público mais maduro, né? Pele mais madura, acima de 30. A gente vai testar aqui. Eu já tenho mais de 30, né? Então, estou no público-alvo dessa base. A gente vai conseguir ver bastante coisa na pele. E vou prender o meu cabelo, dar uma leve escurecidinha aqui pra vocês verem. Essa pele de verdade, porque a luz dá uma camuflada nas coisas, né? Então, vamos lá, ó. Pele de pertinho pra vocês verem. Aqui, algumas sardinhas. Aqui, já começando o melasma a aparecer, infelizmente. Aqui, melasma. Aqui, manchinhas de espinha. Aqui, uma espinha aqui que tá querendo brotar. Então, a gente vai conseguir ver bastante diferença nessa pele, tá? Eu vou fazer a aplicação de duas maneiras. Um lado com esponjinha e um lado com pincel. Aqui, eles indicam agitar bem o produto e aplicar com a ponta dos dedos ou com o pincel de base da Make B. Eu até tenho esse pincel de base, porém ele está sujinho. Então, pra não alterar nada na cor, nem nada, eu peguei esse aqui, ó, que tá mais limpinho, que é da Real Techniques, que é um pincel mais denso que todo mundo tem e esponjinha também que todo mundo tem, tá? Eu vou começar aplicando, então, desse lado aqui, que é o lado que tá mais precisando de cobertura, né? Socorro! Tá cheio de manchinha. A gente vai ver se ela realmente tem essa cobertura média que eles prometem. E eu já tô agitando aqui, ó. E vou começar desse lado com pincel e desse lado com esponjinha pra gente ver. Ó, isso é mais ou menos o que eu aplico de base, normalmente, no meu dia a dia. Então, eu coloquei uma quantidade que eu já tô acostumada. E vamos lá. Ó, ela é um pouco rosada. Ela tem um perfuminho, mas nada que me incomode. É um cheirinho agradável. Não é um super perfume, mas também não tem cheiro de produto químico. E ela é bem fácil de espalhar, ó. Tô conseguindo espalhar super bem aqui com o pincel. Mas já tô achando que a cobertura não é tão média assim. Porque tô passando aqui, ó. E tá dando pra ver tudo, gente. Tá bem levinha. Vou ver se eu consigo, pelo menos, construir uma camada. Vou passar um pouco mais aqui na testa. E aí, essa quantidade aqui já desço aqui pros olhos pra gente ver. Ó, talvez o pincel tenha bebido muito produto aqui. Porque eu tô realmente achando que tá pouco. Que não tá rendendo tão bem. Ela é bem fininha. Então, pode ter entrado um pouquinho na cerda aqui. Mas é isso, ó. Uma camada. O que que eu achei dela? Cobertura leve. Leve, leve, leve. Vocês tão vendo, ó. Só deu uma uniformizada na pele, assim. Mas não cobriu muitas coisas. As manchinhas... Vou até chegar aqui pra vocês verem, ó. Continuam aqui. Não achei que fez grandes coisas. Claro que essa espinha aqui, ela tá meio em relevo, né. Então, a gente não tá considerando aqui o aspecto. Só a cobertura mesmo. E, ó. Dá pra vocês verem aqui também. Vem que as sardinhas e as manchinhas, elas continuam. Ó, nesse ângulo aqui tá melhor. Tá vendo? Continuam aqui. Não escondeu tanto. Portanto, na minha pele, ela ficou uma cobertura mais leve. Vou até tirar aqui o espelho pra eu conseguir ver junto com vocês, ó. Tá vendo? Parece que não passei nada. Essa aqui é a parte sem base. E essa parte é com base. Parece que não passei nada. Só um hidratantezinho com cor ali, bem leve. Olheira também, ó. Dá pra vocês verem que tá bem parecido. Eu vou aplicar do outro lado, antes da gente fazer uma segunda camada aqui, só pra gente ter uma referência de quantidade de base usada, tá? Do outro lado, eu vou aplicar com a esponjinha. A minha esponjinha não tá umedecida. Ela tá, tipo, quase seca, porque eu usei ela antes. Então, ela tá um pouquinho molhada, mas não vou molhar de novo. E vou aplicar aqui, ó, a mesma quantidade. Como a gente já sabe que a gente precisou de mais na testa, eu já vou colocar um pouquinho mais. Deixa eu tirar um pouco o zoom pra vocês conseguirem ver um quadro geral aqui da pele e dar aquela leve escurecidinha. Esponjinha na mão, então, vamos lá. Vamos ver se vai mudar um pouco a cobertura, se vai ficar mais leve. Eu acho que ela vai ficar mais leve do esponjinha. Então, se já tava leve no pincel, talvez aqui fique bem translúcida. Ó, base aplicadinha aqui, o que que eu achei? Eu realmente achei essa cobertura não tão média. Eu achei ela baixa, assim, uma cobertura mais leve. E tô com a sensação de que ela vai transferir, de que ela não vai secar completamente. Ela ainda tá um pouco molhadinha, né? Acabei de aplicar. Mas esse lado aqui que eu apliquei primeiro, eu ainda sinto que tá... Ó, se vocês forem olhar aqui no meu dedo, tá saindo produto, ó. Tá vendo? Então, não tá aquela base mega confortável e também não tá aquela cobertura esperada e prometida, né? Vou chegar pertinho aqui pra vocês verem o que eu tô dizendo, ó. Tá vendo? Minha manchinha de melasma tá aqui bem aparente. Aqui também a gente tem um pouco. O brilho dá uma disfarçada, mas, ó, dá pra vocês verem aqui, aqui, ó. Quando eu tô virada pra cá, bate um brilho nesse efeito e meio que camufla um pouco as manchinhas. Mas quando vocês olham aqui, ó, onde, por exemplo, não tá batendo o brilho, dá pra vocês verem que tá marcadinho, ó. Tá vendo? Aqui, aqui. Dá pra ver todas as pintinhas. Aqui na minha testa é como se eu não tivesse passado nada. Tá completamente aparente tudo. Eu vou tentar construir uma camada extra aqui, ó, onde eu mais sinto necessidade, que é nessa região. Aqui. Nessa região. Aqui, sinceramente, não me incomoda, tá? Aqui tá aparente, mas não tá me incomodando. Agora, onde eu tenho melasma, não é nem um incômodo estético. Não é que a minha manchinha tá aparecendo e tá me incomodando. É que eu preciso de filtro e de bloqueio físico ali. Então, eu apliquei um pouquinho mais, tá? Desse lado, eu vou seguir com o pincel pra gente ver, ó. Tô dando batidinhas ao invés de arrastar, pra gente não perder produto. Tá bem espartinho aí pra vocês verem, né? Parece que deu uma sumidinha melhor aqui na mancha. E do outro lado, vou de esponjinha aqui, pra manter a aplicação. Segunda camada aplicada. Vamos ver o que aconteceu aqui. Eu acho que ela realmente deu uma camuflada a mais, porém não sumiu completamente, né? Não é o que ela promete também, alta cobertura, rebocão. Mas aqui deu uma melhorada na pele. Só que eu sinto que essa região ficou um pouco mais grosseira. Ela perdeu um pouco aquele ar de base mais levinha que ela tinha no começo. Agora eu vou esperar ela secar um pouco, que vocês estão vendo que ela tá bem brilhante assim. Vou deixar meu celular ali nos cinco minutinhos, pra gente, antes de fazer o teste da transferência, ter certeza que ela secou, tá? Então já volto. Cinco minutos se passaram. E eu ainda sinto que ela não secou na minha pele, gente. Deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês. Ela acumulou bastante aqui, ó. Na parte de cima, né? Da dobrinha do olho. Mas eu senti que ela não acumulou aqui, ó. O que é muito bom. Só que tá vendo, ó, que ela não secou, porque eu ponho o dedo e ela mancha. Dos dois lados. A gente vai fazer o teste de transferência mesmo assim, pra gente ver o que aconteceu aqui depois de cinco minutos. Porque também não dá pra gente ficar esperando ali horas a base secar, né? Ninguém tem esse tempo de passar e ficar esperando o negócio antes de passar o restante. Vou começar desse lado, que teoricamente foi o primeiro lado. Então tá mais seco. Colocar um pouco aqui na bochecha, que é uma área que quase nunca transfere, né? Porque a gente não sua tanto na bochecha. Meu pressentimento diz que vai transferir, gente. Nossa, olha aqui. Eu não preciso nem escurecer, né? Pra vocês verem. Deixa eu dar uma abaixada maior na luz. Praticamente saiu a base do meu rosto inteiro e as manchinhas todas voltaram, ó. Vou passar aqui. Virei, tá? O papelzinho pra gente passar na testa. Só tô pressionando esse lado aqui, que é o lado do pincel. Transferiu um pouco menos até. E queixo aqui. Olha, gente, saiu bastante aqui a cobertura. Olha. É, definitivamente vamos pro lado da esponja antes de falar qualquer coisa, né? Tô aqui com a luz baixa mesmo. Vamos continuar assim pra gente ver do outro lado. Ó, vocês tão vendo que o brilho tá bem aqui? E se eu passo a mão... Olha meu dedo. Foca a câmera. Tá vendo? Isso aqui é base. E eu só passei o dedo assim bem levinho. Vamos ver o que aconteceu aqui. Mesma coisa. Transferiu um pouco menos, me parece. Com a esponjinha do que com o pincel. Talvez tenha ficado menos produto na minha pele. Mas sinto que saiu também cobertura, ó. Vou ver aqui na testa que é a última parte pra gente ver. Nem vou ver nariz, gente. Porque assim... Ó, testa e queixo. Só por curiosidade, vai. Vou pegar um pedacinho limpo aqui do papel e vou colocar aqui, ó. Transferiu também. O que que a gente pode dizer por enquanto? Ela não seca, gente. Tô vendo aqui, ó, na minha mão. E não seca. Tudo bem que eu não selei com pó. Mas ela promete um acabamento semi-mate. Então o semi-mate, ele é um pouco sequinho. Não é totalmente mate, né? Que fica seco, opaco. Mas ele não é também luminoso. Então ele deveria ficar ali no meio termo. Não transfere tanto. E, como eu disse, a cobertura saiu bastante quando eu fiz o teste de transferência. Eu vou até colocar um pouco mais desse lado aqui pra gente fazer o teste da água. Porque saiu o produto, né? Senão o teste de água também não vai ser muito válido. Vou colocar só aqui pra gente fazer esse teste. Nossa, eu tô com blusa branca agora que percebi. Que não foi uma boa escolha pra fazer teste de água, né? Porque se isso aqui escorrer, gente... Minha brusinha nova! Base reaplicada aqui. E pra gente ser bem justa, vou colocar aqui de novo, ó. Cinco minutos pra ela secar, tá? Não vou aplicar água enquanto ela tá molhada. Cinco minutinhos depois, vamos então fazer o teste de água. Ó, vamos falar uma coisa positiva dessa base. A cor deu super certo na minha pele, tá? Eu tô um pouco mais bronzeada aqui. Mas no meu rosto, em relação ao meu pescoço, ela ficou boa. Ela é só um pouco mais rosada do que o meu tom de pele. Eu prefiro bases com fundo mais neutros. Mas deu certo, tá? A minha cor, então, foi a 30. Pra quem está curtindo essa base até o momento, é a 30 que eu uso. Vamos lá! Água nessa cara, bebê. Vamos ver o que vai acontecer. Porque até agora... Eu tô muito feliz. Ó, tinha passado aqui de novo, deu mais uma acumulada. Peguei meu borrifadorzinho de água e vamos lá. Vou só aplicar desse lado, porque desse lado aqui eu não reapliquei a base, tá? Bastante água e, por enquanto, o que eu tô vendo são só gotinhas. Só gotinhas, por enquanto, de água transparente. Tá aqui, ó, no papelzinho pingando. Só gotas. Gotinhas, gotinhas, gotinhas. Vamos aplicar um pouquinho mais. Tão vendo aí, ó? Nada parece mudar nessa base. Temos um ponto positivo aqui. Peguei um outro papelzinho pra gente encostar aqui na base, ó. Devagarinho. Só pra secar mesmo. Tô vendo que saiu um pouco de cor. Ó, não saiu completamente transparente. E parece que mudou... Ai, Jesus! E parece que mudou um pouquinho o acabamento dela aqui. Ficou com algumas manchinhas. Gente, mas o que tá acontecendo hoje? Parece que nada está dando certo neste vídeo. Sequei aqui, ó. Saiu bastante base junto com a água. Ó, dá pra vocês verem aqui, antes do papel grudar em mim. Mas dá pra vocês verem que saiu, sim, a base no papel. Agora, vou esperar ela secar um pouquinho aqui, naturalmente, pra ver se alterou... Nossa, gente, que luz é essa? Vou esperar ela secar um pouquinho aqui, pra ver se alterou a questão da cobertura, tá? O que que eu posso dizer pra vocês aqui? A cobertura não mudou muito depois da água, não. Tá igual. Não ficou manchada. Não ficou esbranquiçada. Saiu um pouco, mas foi por conta do papel, né? A gente já tinha visto no teste de transferência, quando você encosta, ela sai. Mas, tirando isso, eu acho que a água não interferiu tanto na textura e no acabamento dela, não, ó. Tá igual. Bom, vamos lá. Vamos para o momento mais triste desse vídeo, porque eu estou triste. Eu não tô feliz com essa base. Tô triste. Tô triste, não tô feliz. Eu, inclusive, ia fazer o teste de ficar com ela até o final do dia, mas eu acho que nem vale a pena, porque eu não gostei dessa base. Na minha pele, ela não funcionou. Eu realmente acreditei, do fundo do meu coração, que isso daria certo. Porque a proposta dela é muito boa, né? Ela tem ácido hialurônico, então eu que tenho mais de 30, pensei Caramba, vai ser incrível. Vai ser uma base que vai tratar a minha pele. Ela tem FPS 70, o que é muito alto uma base. Eu acho que nunca vi uma base com FPS tão alto. E ela protege da luz azul. Então, pra mim, que tem melasma, também seria uma base, assim, revolucionária. Só que eu não gostei. A minha pele, ela é mista. Ela tende a ficar mais seca no inverno e mais oleosa no verão. Agora, ela tá bem mista mesmo, porque a gente não tá vivendo, assim, dias tão quentes. Só que ela não secou na minha pele, gente. Eu gosto desse efeito mais iluminado, semi-mate que ela promete. Mas eu gosto de base que seca, que fica confortável, que assenta na pele. Essa aqui, eu percebi logo que eu apliquei que ela não ia secar, que ela ia ficar deslizando, que ela ia ficar colando o meu cabelo. E esse tipo de base, com essa textura, me incomoda muito, muito. Eu tenho pavor dos cabelos grudando. Vocês que me acompanham aqui no YouTube já viram vários vídeos que eu falo se a base gruda o cabelo. Não dá pra salvar, não dá pra defender, porque é uma coisa que realmente me incomoda. Outra coisa que me incomodou também foi a cobertura. Eu não achei a cobertura média, eu achei a cobertura baixa. Baixa pra média se você quiser construir. Mas aí você vai gastar um produto que não é baratinho, né, gente? Ele é R$85,00. Então, assim, pra você passar duas camadas dele no rosto, não vale tão a pena. É melhor você comprar uma base de alta cobertura do que tentar fazer essa virar uma cobertura mais alta. E aí é uma coisa que me entristece, porque eu tenho manchinhas na pele. Então, talvez numa pele lisinha ela seja perfeita. Mas na minha pele, ela não entregou essa cobertura média que ela prometia. Se ela tivesse uma cobertura um pouquinho mais alta ali na segunda camada, só que uma vez só aplicando, eu ficaria feliz. Eu talvez relevasse essa parte de colar o cabelo. Mas aí já são duas coisas que eu não gostei dela, entendeu? Não gostei dela no acabamento e não gostei dela na textura mesmo. Pra mim, é uma base que não funcionou. Pro meu tipo de pele não funcionou, pras minhas manchinhas de pele não funcionou. Talvez pra uma pessoa com uma pele um pouquinho mais seca, ela funcione. Talvez pra uma pessoa que tenha pouca mancha, ela funcione, tá? E eu espero que vocês entendam o meu ponto, tá? Cada pele é uma pele, lembrem-se disso sempre. Mas pra mim, realmente não funcionou. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês viram aí no vídeo, né? Se a cobertura tava boa pra vocês. Se tava legal também a questão do acabamento e tal. Que eu quero muito saber a opinião de vocês. Agora eu vou então, a gente se fala no próximo vídeo. Um beijão e até lá.